Eu acho que o depoimento que os companheiros que me antecederam foram os depoimentos que esclareceram muitos pontos do ponto de vista do processo repressivo da ditadura no Brasil. Eu sou de origem operária, sou de uma família de oito irmãos, cinco foram presos, perseguidos e torturados, duas mulheres e três homens. Todos tinham atividade sindical. Portanto, o terrorismo de Estado, ele procurou exatamente destruir esses militantes comprometido com a luta transformadora das estruturas brasileiras. O terrorismo de Estado, como disse Araújo, foi alimentado pela burguesia nacional e internacional. Eu fui preso em 1973. Fiquei três meses no DOPS apanhando de outubro a mente. Meus torturadores sempre encapuçados, mas eu consegui identificar que eu fui preso em 73 com 17 operários, todos na mesma manhã, na mesma madrugada. Consegui identificar Pedro Selig, que utilizava o nome de major, Nílio Velha, delegado Pires e delegado Cunha. Esses eram os que eu consegui identificar. Mas o número de torturadores era muito maior. E nas grandes sessões de tortura, parecia que era uma espécie de escola. A gente percebia o grande número de torturadores que tinha na volta. E tinha também uma assistência médica para ver o que o coração da gente resistia. Então, a covardia executada pelo Estado, sendo que os torturadores, utilizando o nome falso, dentro de uma repartição pública, no governo do Médici, vocês podem imaginar o que é que aqueles operários que foram presos sindicalistas, que lutavam para preventivamente, para defender os direitos trabalhistas, os direitos da estabilidade no emprego, o direito à moradia, o direito que a gente lutava muito a estabilidade para que os dirigentes, os grandes líderes do operário, pudessem permanecer dentro das fábricas. Porque essa rotatividade, esse desemprego, prejudicava muito a nossa luta, a luta sindical, a luta organizativa. Então, companheiros, a minha família efetivamente sofreu muito, mas uma família que nenhum conseguiu alcançar, sabe, o terceiro grau, conseguiu ter uma formação superior, mas todos foram dirigentes sindicais comprometidos, comprometidos com a luta dos trabalhadores, com a luta da transformação. Meu irmão, que permaneceu preso comigo durante seis anos, é funcionário público municipal, que o grande crime dele, muitas vezes, foi me abrigar, foi condenado a dez anos de prisão e bárbaramente torturado. O nome, José Lozada, funcionário público municipal. Minha companheira na época, Sônia Venâncio Cruz, ficou cinco anos presa no presídio feminino, Madre Peletier, que não é no pavilhão onde ficam as presas comum, era uma parte posterior, numa parte anterior, atrás do presídio, atrás do pavilhão central, onde hoje, para vocês terem ideia, é um canil da Brigada Militar. O nosso comitê, um comitê muito atuante, Carlos Lerré, fez o reconhecimento, a identificação desse espaço, onde as ex-presas políticas, como Marcinha, a filha da Sônia, Goretti, tiveram oportunidade, a Helena, esposa do companheiro Paulo Detarso, tiveram oportunidade de usar as palavras, além das presas comum. Esse espaço de tortura, que hoje é um canil, nós queremos transformar num espaço de recriação, de cultura, de artesanato, para as presas comum, que sofre, os horrores e o presídio no Brasil. Eu não quero me alongar mais, só reafirmar que o nosso sofrimento, de todos nós, o companheiro Antônio, já narrou aqui, de uma maneira brilhante, carinho, foi muito grande, mas que nós temos que fazer muito esforço, como fizemos esforço, para que essa comissão nacional existisse, mas tivemos que ter a colaboração da corte latino-americana e de direitos humanos. Mas nós precisamos avançar muito mais, nós temos que fazer com que a sociedade se aproprie de tudo o que ocorreu na ditadura. Como o Carinho disse, as tentativas de ditadura no Brasil vem desde o momento da redemocratização em 46, já quando caçaram o deputado comunista da constituinte em 48. então, essa tentativa, o capitalismo dificilmente vai conviver com as liberdades democráticas. E nós estamos num momento de transição, então nós necessitamos que o povo brasileiro se aproprie dessas verdades e que lute junto conosco para impedir que essas vergonhosas violências se repitam. Isso não é só no Brasil, isso é na Espanha, na Alemanha, na Argentina, no Chile, mas no Brasil, muito mais, onde hoje ainda se festeja nos quartéis o nome da Revolução de 64. Muito obrigado.